Quarto Domingo da Quaresma Juiz ou Salvador? Quaresma é o tempo oportuno que purifica nossas ideias e atitudes cristãs. Dá imagem do Deus juiz severo que castiga para uma imagem diferente. Deus criador é amigo que a dialoga com Adão. O Deus da aliança é um Deus conosco, o Emmanuel que caminha com seu povo. É um Deus que liberta e salva. Um Deus misericordioso que perdoa. Um Deus pai, sempre disposto a acolher o filho pródigo. O castigo é um remédio extremo para que se arrependa e volte à sua amizade. Segundo o livro das Crônicas, revela a justiça e a misericórdia de Deus no tempo do exílio e da libertação. A história da salvação tem três momentos. O pecado do homem, o castigo, o perdão de Deus. O povo infiel à aliança vê Jerusalém destruída e sua elite deportada para a Babilônia. Mas Deus não abandona seu povo infiel que se arrepende e volta a Deus que o conduz à sua terra. A carta aos Efésios, Paulo diz que Deus é rico em misericórdia. A situação pecadora do homem, Deus responde com sua graça. O amor salvador e libertador de Deus sempre se renova, mesmo quando alguém segue caminhos de pecado e de morte. Deus nos tem sempre como filhos amados, a quem dá vida plena e salvação. O Evangelho de João, Jesus é salvador e não juiz. Nicodemos vem falar com Jesus nas trevas da noite à procura de luz. E aí que Jesus afirma, Deus amou tanto o mundo que lhe deu seu próprio filho e este não veio para julgar o mundo, mas para salvá-lo. No deserto, a serpente levantada por Moisés como sinal de cura para os hebreus é o sinal da cruz do Cristo que foi levantado e que com o nosso olhar de fé, nele temos vida e saúde, somos curados. Esta é a história maravilhosa do amor de Deus que dá vida aos homens. Cabe a nós aceitar ou não o dom de Deus. Jesus não veio condenar ninguém. Ele veio ao mundo para mostrar o caminho da verdade e da vida para Deus. Quem rejeita Jesus e sua missão permanece nas trevas do egoísmo ou aceita Jesus e segue seu projeto de amor, deixando-o se envolver pela luz da fé. O caminho para chegar à vida eterna é crer em Jesus. Não como mera adesão intelectual a umas verdades, mas a acolhida de Jesus enviado pelo Pai, escuta de sua mensagem e seguimento de seu caminho. Deixar as trevas, caminhar para a luz, supõe desfazer-se de muitos projetos pessoais. O julgamento final não será de um Deus severo que vê tudo com rigor até os mínimos detalhes. É de um Pai que ama os bons e os maus, como ensinou Jesus. Para João, o julgamento não é Deus quem faz, mas é a escolha que cada um faz diante de Cristo. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas. A decisão no julgamento não é de Deus, mas é de nós que escolhemos. Não é só no fim do mundo, mas aqui e agora. Cada instante da vida é tempo de salvação ou condenação. Salva-se os que praticam a verdade e se aproximam da luz. Condenam-se os que praticam o mal e preferem as trevas. A salvação é dom gratuito de Deus a todos. Tudo depende de aceitar ou não Cristo. A campanha da Fraternidade 2021 nos mostra que Cristo é a nossa paz. Ele une a todos com suas diferenças e constrói a unidade de filhos de Deus que aceitam a sua luz na construção da fraternidade e da paz. E que Deus abençoe os que nos acompanham em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.